Olá, hoje você vai conhecer o novo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Canuto. Graduado em Engenharia da Computação, bacharel em Direito e especialista em políticas públicas e gestão governamental, Gustavo Canuto já ocupou outros cargos públicos, como na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Ministro, obrigado pela entrevista exclusiva à TVNBR e à Voz do Brasil. O senhor está no comando de um novo ministério, a fusão dos ministérios das cidades e da integração nacional. Quais são os principais desafios desta nova pasta? Eu agradeço a oportunidade à TVNBR e à Voz do Brasil. Desafios são inúmeros, oportunidades também. O primeiro desafio é o desenvolvimento regional e urbano, conseguir investir no local certo para trazer o desenvolvimento produtivo para as regiões que mais precisam, trazendo riqueza, gerando riqueza, distribuindo riqueza localmente. Essa é a questão básica e missão princípua do ministério. Adicionalmente, temos um desafio gigantesco que é garantir o acesso à população de água potável em quantidade e qualidades adequadas, garantir moradia digna, proteger e socorrer em caso de desastres com a Defesa Civil Nacional, melhorar a mobilidade e o transporte urbano, conseguindo que as obras tão importantes sejam retomadas ou dadas continuidades e também, na questão do saneamento, garantir o acesso e a ampliação da rede de saneamento a todos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que nos primeiros dias de governo, cada ministério deve elencar as políticas prioritárias nas respectivas áreas de atuação. O senhor já definiu qual área será prioritária no ministério? Sim, a área prioritária é a área de segurança hídrica, a água é um bem que a todos deve ser ofertado e garantido e, em segundo plano, e não menos importante, a moradia. O controle dos gastos públicos é uma das preocupações do governo. É possível fazer mais com menos e promover desenvolvimento regional em todo o Brasil? Sim, é possível, mas para isso a gente precisa ter um planejamento muito claro, aonde a gente quer chegar, traçar um caminho, ter uma trilha, não se desviar desse caminho e priorizar as ações. O ajuste fiscal é necessário, o país precisa disso, mas a gente não pode prejudicar nem comprometer as políticas finalísticas. Para isso precisa ter inteligência, buscar alternativas, em especial do desenvolvimento regional, e identificar aqueles arranjos, aquelas cadeias produtivas que, com um pequeno investimento, possam trazer um grande benefício, dinamizando a economia, tirando da estagnação. Temos que aproveitar o que cada região tem de melhor, o seu potencial latente e, com isso, fazer com que aquela região gere riqueza e aquela riqueza permaneça na região. Isso que vai trazer renda, vai trazer emprego e vai trazer o desenvolvimento regional e local, que é o que esse ministério tem como objetivo. Ministro, sobre o problema do déficit habitacional, que ainda é grande no país, como combatê-lo? O déficit tem algumas categorias, quatro categorias que foram elencadas pela Fundação João Pinheiro, isso já vem sendo feito. O último levantamento mostrou que o déficit, em 2015, era de 6,4 milhões de unidades. Metade desse déficit, 3,2 milhões, é do ônus excessivo do aluguel, ou seja, a proporção da renda e do aluguel é muito alta. O aluguel corresponde a mais de 30% da renda familiar daquelas famílias que recebem até três salários mínimos. Atacar a renda, fazer com que o aluguel tenha um peso menor para essas famílias, nos ajuda a reduzir quase metade do déficit. Evidentemente, temos que olhar para o estoque de moradias, fazer o incremento, promover a produção de novas unidades habitacionais. Afinal de contas, há uma expectativa, uma estimativa de crescimento de necessidade de moradias de 1 milhão e 200 mil unidades anuais. Então, manter o programa para geração e produção de unidades habitacionais, mas levar riqueza, distribuir riqueza, aumentar a renda das famílias, tirar esse peso que onera tanto as famílias com aluguel. Inclusive, ministro, mais de 2 mil obras estão paralisadas em todo o país, sobretudo nos setores de infraestrutura e saneamento básico. Como sanar esse problema? Primeira coisa, precisamos identificar, separar o joio do trigo. Aquelas obras que foram contratadas são viáveis tecnicamente e que precisam ter uma gestão mais ativa, buscar esses recursos para que elas possam ser finalizadas, daquelas que não têm condições de prosperar. Em segundo, precisamos identificar no saneamento e melhorar o marco regulatório, aumentar a concorrência do setor, capacitando as empresas, trazendo empresas com maior capacidade de investimento para melhorar o setor. Há muito investimento a ser feito no saneamento. O governo federal, por conta própria, não vai ter perna suficiente para isso. Não há esse espaço orçamentário. Precisamos de parceiros privados. Precisamos melhorar a gestão das companhias estaduais para que a gente possa, de fato, entregar o saneamento para a população. Essas obras paradas, aquelas que apresentarem viabilidade financeira, serão retomadas? Sim, esse é o objetivo. O trabalho principal da Secretaria de Mobilidade Urbana, em especial, é identificar as obras, analisar o projeto, verificar se há viabilidade, caso a gente não tenha a dotação e a previsão orçamentária necessária, correr atrás desses recursos, fazer gestão para finalizá-las. Ministro, historicamente, a região Nordeste tem sofrido com a seca e a estiagem. Quais são as ações que o Ministério pode promover para levar água para a população e desenvolvimento nessa região? A região Nordeste é a prioridade para o governo, é a prioridade para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Para conseguir isso, estamos finalizando o Plano de Desenvolvimento Regional da região Nordeste. Este plano tem como foco as cadeias produtivas, os arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais. Investindo de maneira inteligente nesses arranjos, nesses sistemas produtivos, a gente acredita que vamos poder utilizar o potencial latente de cada uma dessas sub-regiões da região Nordeste, pegar o que tem de melhor, trazer maior rentabilidade para essas cadeias e, com isso, trazer a renda. Quanto à questão da água, que é um problema que assola a região há muitas décadas. Também, o Plano Nacional de Segurança Hídrica, elaborado pela Agência Nacional de Águas, vai ser entregue ainda nos 100 primeiros dias do governo, até o dia 10 de abril. Nele estão previstas as ações, as intervenções, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, que podem, de maneira estruturante, alterar essa realidade. Cito um exemplo de uma planta dessinalizadora em Fortaleza, que vai trazer um metro cúbico por segundo de água para a região, desafogar um pouco a necessidade das águas dos reservatórios, assim como outras estratégias e outras intervenções que estão sendo elaboradas no plano. Como eu disse inicialmente, este plano é o nosso norte, a nossa trilha. É a maneira como a gente vai ter, com menos recursos ou com a mesma quantidade de recursos, poder fazer mais. Tendo um plano pensado de maneira coerente e cinética, essas ações, em conjunto, poderão mudar essa realidade. Ministro, como é que o senhor espera entregar o Ministério daqui a quatro anos? Quais são as ações, quais são os ideais que o senhor visualiza daqui a quatro anos no Ministério? Espero que todos os planos de todas as nossas secretarias estejam bem formulados, bem revisados. A questão orçamentária e financeira equalizada, ou seja, todos os nossos contratos com a previsão devida, anualizada, a máquina administrativa rodando de maneira azeitada, os servidores conhecendo de cada uma das suas tarefas, as competências, podendo entregar resultado. Porque o objetivo do Ministério, em última instância, é entregar essas políticas. Temos seis áreas, seis conjuntos de políticas que, integradas, podem fazer uma grande diferença para a população. O objetivo, e eu espero poder entregar daqui a quatro anos o Ministério do Desenvolvimento Regional, não como a união da integração nacional das cidades e de uma parcela do meio ambiente, mas o Ministério que as pessoas reconheçam que realmente levou água, moradia, que assistiu quando de um desastre, que melhorou o transporte urbano, que garantiu que aquelas pessoas não tivessem mais problema de saneamento, que a gente não enfrente mais doenças que há muito foram superadas. Ou seja, que a população tenha o mínimo de dignidade para poder morar e viver bem e gerar riqueza. Trabalhar, cuidar dos seus filhos e sua família, é o que todos nós queremos. Eu espero cumprir com essa missão e honrar o voto de confiança do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado pela entrevista exclusiva à TV NBR e à Voz do Brasil. Bom trabalho e sucesso frente ao novo Ministério. Agradeço, Pablo. Muito obrigado. Você também pode assistir essa entrevista na TV NBR e também no YouTube. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na TV NBR e também no YouTube.